oi 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 qualquer dia o todinho vai querer pedir para você tem um banquinho de cócoras porra mano será que dá para imprimir um banquinho de cócoras deve ter o todinho não consegue cagar porra é foda meu irmão que é a caixa de sapato eu não tenho ó tem aqui para imprimir caralho tem para imprimir mas deve gastar isso aí deve gastar de madeira de madeira de madeira tem todo o corte aqui ó todinho aí o cara marceneiro mano eu chego marceneiro ó faz esse banquinho que banque é isso a prateleira de anão pronto para botar o monitor é para botar o monitor em cima porque tem que ser esse por causa do vão do vaso tá ligado que aí depois tu só bota debaixo ó para economizar um espaço o que é bom mano chega para o marceneiro e fala não é bom é bonito todo especialista fala que o é correto é você fazer cocô com esse negócio é é verdade é verdade é até bom até eu tô fazendo para tu eu ouvi falar porque parece quando tu tá cagando do jeito convencional tu tá espremendo o intestino é tu prende uma agulha tipo um elo ali e eu vou te falar da vez que eu fiz cocô na China de cocô na China que lá o banheiro é um chão é um chão né velho então quando eu fui eu 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 calculei a força no conversional do ocidente entendeu então quando eu mandei a força calculada estrategicamente já cálculo é o conversional do ocidente brother o caralho eu já foi assim cara olha só o áudio o áudio o teu áudio bugou e pareceu e pareceu o áudio que o todinho me mandou do peido velho escuta esse cara perdendo velho meu irmão meu irmão Douglas escuta isso aqui é um peido peido escuta esse peido não é não é é aguado aqui é aquele craque eu acho se acendeu o fósforo bom mano mano o peido bate palma velho eu tenho mania de zoar o Drizzy mandando o doutor de barriga o doutor de barriga ele vai lá e fica me zoando eu mando o áudio do da minha bosta acertando a porcelana deixa eu ver se eu tenho aqui é nojentão é nojentão ai caralho não creio velho é nojentasso deixa eu ver aqui na moral de manhã eu acordo mano eu solto o espelho de uns 6 segundos velho hoje eu mando o espelho dos 6 segundos velho ou teve uma vez que eu que eu deixa eu falar agora tu vai contar ah porra faz enquete aí mano é porque é nojentão se eu boto ou não boto se eu boto ou não boto o áudio mano tem isso aqui é na época do facebook tá é na época do facebook que me davam as dor de barriga e me davam os dois de barriga porque o que que acontece chat eu quando eu tava no facebook ou me dava dor de barriga de nervoso ou me dava vontade de vomitar nas streams então de vez eu mandava o áudio para o Drizzy cadê os heróis cadê os heróis manhã passa para mim no zap o áudio amanhã o que quer que eu vou te mandar o áudio vai eu falo meu tio meu lucro o chato escutou né o chato escutou né o chato escutou mano imagina tu chegar no vaso e quando tu já mandar essa mas não tem como cara eu tava muito doente puta que barulho caralho tá vendo aí mané tá vendo aí que o facebook fazia comigo chat parece um cuspidão tá ligado cara caralho velho puta que barulho deixa eu ver acho que tem acho que tem barulho puta que barulho ai caralho auf aqui aqui t t t t t u t t Transcrição e Legendas Pedro Negri